Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia Aqui quem está falando é o professor Jonatas Fontenelle Nós estamos com uma sequência de vídeos sobre organelas citoplasmáticas Lembrando que esse assunto é um assunto que cai constantemente em vestibulares Tanto como o Enem, como em qualquer outro vestibular do Brasil Está aí a grande importância de você saber as funções das organelas Se você perdeu alguma aula, eu vou deixar o link aqui na descrição Para que você não fique por fora de nada do que já aconteceu E antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse em nosso canal Assim você não vai ficar por fora de nenhuma novidade O Complexo Golgiense, antes chamado de Complexo de Golgi Recebe esse nome graças ao biólogo italiano Camillo Gold Que o estudou e descreveu É uma organela formada por vários sáculos achatados Aparentemente estão empilhados Como você pode ver aqui na imagem Essa organela é uma organela muito importante para nossas células Eu se fosse uma organela, queria ser o Complexo de Golgi Por ter várias funções e funções muito importantes para nossas células Primeiro, nós aprendemos que Retículo endoplasmático produz proteínas, no caso rugoso E o retículo endoplasmático liso produz lipídios e hormônios Mas quem vai fazer essa função de eliminar essas substâncias que são produzidas pelos retículos Vai ser o Complexo de Golgi Ele vai empacotar essas substâncias e vai secretá-las Ou seja, você também tem que saber diferenciar Excreção de secreção Excreção são coisas que não tem funções para a sua célula São substâncias que não vai ter função Ou seja, algo ruim Excretas você lembra de... né? Secreção São coisas boas Coisas que são produzidas pelo retículo endoplasmático liso Ou retículo endoplasmático rugoso Ou qualquer que seja outra organela Mas são substâncias que são úteis para o seu corpo Então quando essas substâncias são úteis para o seu corpo Nós chamamos elas de secreções E quem vai fazer esse papel de secretar essas substâncias É o Complexo de Golgi Outra função muito importante do Complexo de Golgi É formar o acrossomo dos espumatozoides Quando a espermátide, essa célula gamética Passa por sua metamorfose para se transformar em espumatozoide O Complexo de Golgi vai formar o acrossomo desse espumatozoide Vai se situar na cabeça do espumatozoide Porque nesse acrossomo existem várias enzimas armazenadas Enzimas capazes de perfurar o ovócito feminino Assim pode ocorrer a fecundação Entre o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino Gerando um novo ser Caso a pessoa tenha um problema na produção desse espumatozoide Um problema nesse Complexo de Golgi Ela também vai ter problemas com a fertilidade O Complexo de Golgi também participa da síntese de polissacarídeos Emicelulose e pectina são polissacarídeos que entram na constituição da lamela média E formam a primeira camada da parede celular dos vegetais Outra função muito importante do Complexo de Golgi é a formação dos lisossomos Os lisossomos são organelas que participam da digestão celular O Complexo de Golgi é pai dos lisossomos Será a organela da nossa próxima aula Recapitulando Qual é a função do Complexo de Golgi então? Armazenar Empacotar Síntese de polissacarídeos Formação dos lisossomos primários E formação do acrosomo nos espumatozoides Tá aí? Pouco? Esse é o cara Quando você lembrar do Complexo de Golgi Lembre-se desse cara Esse cara empacota geral Pra finalizar essa aula eu vou deixar um esqueminha pra vocês Nunca mais errar com o Complexo de Golgi Retíbulo neoplasmático produz as substâncias No caso rugoso Como eu já falei Proteínas E o liso vai produzir lipídios Liso Lipídios L de lipídios Essa substância vai ser mandada para o Complexo de Golgi Ele vai empacotar Vai armazenar no caso Se for o caso E vai depois secretar as substâncias fora das suas células Se você gostou dessa aula Não deixe de curtir nossa página lá no Facebook De nos seguir aqui no Youtube E claro, deixar aquele joinha Obrigado e até mais O que você faz o caso? O que você faz o caso?